E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo, estamos de volta com Granny, velho, muitos vídeos de Granny aqui no canal, beleza? Tem uma playlist completa pra você assistir aí, todos os vídeos, beleza? E antes de começar a nossa gameplay, eu tenho dois recados pra vocês, tá? Só que o primeiro eu vou falar agora e o segundo eu vou falar depois, tá? O primeiro é só uma pergunta mesmo, eu queria saber de vocês, inscritos aqui do canal, e você que tá assistindo esse vídeo também, que né, se não for inscrito, se inscreve aí Eu queria muito saber de vocês, o que vocês acham de eu trazer novamente gameplays de Slendrina Tem pessoas aqui me pedindo e isso tá me dando uma ideia genial, cara, de trazer de novo Slendrina aqui no canal E se você apoia, dá uma pausada no vídeo aí, comenta agora mesmo o que você acha, se eu devo ou não trazer Slendrina, né? O primeiro game até o último, né? Eu não sei muito bem qual é a ordem, né, dos games, mas eu vou trazer todos eles, beleza? E é só isso mesmo, então vamos dar um play aqui Hoje a meta é zerar no modo normal, beleza? Porque desde quando saiu a atualização 1.4, eu não zerei com vocês aqui, velho Infelizmente eu sou muito noob pra isso, né? Então hoje a gente vai tentar no modo normal mesmo, com o modo Extralox ativado E a minha segunda notícia aqui pra vocês, pessoal, é só resolver um probleminha aqui que eu tô tendo com comentários, né? De inscritos em um vídeo de Granny que eu fiz, acho que foi no início desse ano Não me recordo muito bem, mas é aquele vídeo que eu falo que a Granny é a mãe da Slendrina Só que no título eu não confirmei e nem no vídeo, beleza? Eu só especulei porque quando a gente pega aquele urso que dropa a Slendrina Ela fica com olhos vermelhos, muito zangada, ela fica bem difícil de escapar dela, né? Ela te segue e não interessa onde você tá Aí vem a conspiração, cara Porque não tem livro, nem vídeo, nem jogo que conte a história e a relação entre essas duas personagens A Granny e a Slendrina, não tem Não pelo menos que eu saiba, entendeu? Eu sou inscrito no canal da Developer Já vasculinei lá e não vi nada, nem trailer, nem nada contando história sobre essas duas personagens Mas pode ser apenas uma coisa da nossa cabeça Pode ser apenas um easter egg, cara Assim como a Rockstar faz com os games dela Pega por exemplo o CJ e coloca o easter egg dele no GTA 4 ou no GTA 5 Tá me entendendo? Mais ou menos assim Mas não tem relação nenhuma, entendeu? O Nico não conhece o CJ, nem o CJ conhece o Nico É mais ou menos isso, entendeu? Pode ser apenas mesmo um easter egg Mas a pergunta fica Por que esse urso se transformaria na Slendrina? Teria que ser alguma coisa nos games da Slendrina Podia esse urso, né? Como eu nunca joguei assim pra zerar Eu já joguei todos os games, mas eu não zerei todos Foi muito poucos os que eu zerei aqui no canal Por isso eu tô tentando refazer de novo agora zerando mesmo Entendeu? E por que teria que colocar a Slendrina exatamente no berço? Por que tem que jogar o urso no berço e não numa cama? Se a Slendrina parece ser uma mulher adulta Tanto que ela tem um jogo que chama o filho da Slendrina Se ela tem filho, ela já é uma mulher Como uma criança vai ter filho? É ou não é? Então, fica aí muitas dúvidas no ar Pra todo mundo que gosta de Granny e de Slendrina E outra Velho, pode ter muitas conspirações O pessoal aqui no canal comenta que A mãe da Slendrina é aquela personagem Que aparece no Slendrina The Florest e Slendrina Asylum Que ela chama Slendrina Moms Mas aí, velho Tudo bem Pode ser que aquela lá seja a mãe da Slendrina E a Granny seja a avó Mas já pararam pra pensar que supostamente Aquela personagem lá que aparece Possa ser a Granny Numa forma mais jovem, cara Porque aqui ela tá bem velha Ela tá com o cabelo, né Todo careca já, né A cabeça tá careca Ela tá velha demais, né Tudo mais Tem muita aparência de velha Não tem como falar que ela é uma pessoa jovem Que não é Então, possa ser que aquela lá Seja a Granny no jogo da Slendrina De uma forma mais jovem Né Porque também aquela personagem tem olho branco, né Ela só muda um pouquinho o cabelo, né Alguma fisionomia no rosto Mas ela se parece até um pouco, né As duas usam roupas brancas As duas tem cabelo e olho branco, né Tem uma semelhança aí Pode ser que a Granny seja mais jovem Nos games da Slendrina Beleza? Então, tá aí a minha ideia pra você, né Sei lá A Slendrina morre Criança, né Morre criança Aí ela encarna no urso E a Granny guarda o urso lá Dentro daquele porãozinho lá Pra ninguém pegar, né E se pegar ela fica puta da vida Porque era a filha Ou a neta amada dela Não sei Fica aí a minha ideia pra vocês aqui no canal, tá Comenta aí também Se você concorda em alguma coisa Se você tem alguma conspiração loucaça da cabeça Igual essa minha aqui Que eu vou dar um coraçãozinho Às vezes eu vou reagir lá com o comentário também Te responder lá Tranquilão Agora sim, pessoal Depois de falar muito Bora jogar Porque a porta aqui já abriu E eu nem prestei atenção Então bora lá Dar uma jogadinha aqui Eu vou fazer o seguinte Ela tá aqui, ó Eu vou ter que aumentar o volume do jogo Pra eu poder ouvir Os passos dela, pessoal Tá? Desculpem se minha voz ficar um pouco É... Tampada aqui Tá? Deixa eu ver Será que ela tá aqui ainda? Essa velha tá aqui Só foi falar da Slendrina A velha apareceu Aí A roupa dela é muito semelhante Com a roupa da suposta mãe Da Slendrina lá, né, velho Tô fumando banana? Não sei, mano Só sei que faz muito sentido Essa conspiração minha, mano Entendeu? Comenta aí se você concorda comigo, né? Ô, mano Sai daí, Granny Ela volta pra jogar uma armadilha, velho Sério Não precisa xingar nos comentários, tá, pessoal? Tem muita gente que É sem educação Aí quer Ofender Quer xingar Mano O que que eu tenho a ver com isso, mano? A developer que criou Essas duas personagens Ela que fez aí o easter egg Então, né Devia xingar ela De... De, né Não contar pra gente aí A relação dessas duas personagens Eu fiz barulho Vambora Cara, tô fazendo barulho adoidado aqui, mano Eu não sei se eu vou conseguir zerar Porque, né Todo mundo sabe que eu sou muito nube Isso, faz barulho mesmo Isso, olha lá A velha tá vindo Como assim, mano? A velha me suga Eu tô 10 metros de distância dela Ela me suga pra olhar pra cara dela Eu não sei se eu vou conseguir zerar Né Mas eu vou trazer, assim Um vídeo de novo Tentando zerar Já tô na noite 2 Na minha segunda chance Já tô falando que eu não vou zerar Porque tá complicado, mano Esse chão, mano Ele me irrita demais Sabe? Tem que andar super devagar Né Atrasa bastante Vamos jogar aqui Essa paradinha aqui A gente vai ter que dar uma olhada Lá na garagem Lá costuma ter alguma coisa, né? Tomar cuidado com essa armadilha aqui, véi Eu tô vendo que ela vai me pegar Cuidado com a armadilha Simbora Cara, essa conspiração que eu falei aqui agora É bem louca, viu? Não sei de onde eu tirei isso Mas eu botei a cabeça pra pensar aqui, né? Só tem um jeito, mano Da eslendrina Ter incorporado naquele urso E tem que ter motivo dela Ter que ser colocada num berço Por que não numa cama? Não num sofá? Sei lá Cai porta Que isso? Olha a porta bugada Olha a porta Toda cagada aqui Sai daí, porta Tá me atrapalhando A pegar meu item aqui? Não tem nada aqui Vai vir, não A maioria das vezes que eu derrubo esse negócio Ela nunca escuta Você escuta Ela não liga, né? Aqui a manivela A manivela já tá aqui Vamos com calma Tentar capturar aí os itens Pra gente poder conseguir zerar, mano Quero zerar sem pegar o TED Pra gente ver Aquele final Que até hoje Eu não consegui ver aqui em vídeo Com vocês A melancia tá aqui Tá me facilitando Tá me facilitando E tem vezes que eu jogo o Granny, cara Meu jogo fica super bugado Fica dando umas travadas de leve Tá ligado? Aí me atrapalha Virar pra um lado Pro outro Martelo Deixa o martelo aí Vamos direto pro melão Aqui Melancia Podia já ser a chave aqui do Desse celeiro pequeno ali, ó E é, cara Que sorte a minha Ih Tá vindo, tá vindo, tá vindo Abaixa Abaixa, cara Isso Nossa, mano Que susto Meu coração quase saiu pela goela Que agora Caraca, velho O cara não queria abaixar nem a pau Deu uma travada louca ali agora Meu coração, velho Achei que eu ia morrer de novo A toa, mano Tem vezes que o controle do jogo, velho Não te obedece Jogar armadilha Mais duas, mano Caraca, ela tá com raiva, viu Ah, qual é, Granny? Vai ficar dando um rolé por aqui, irmão? Jogar outra armadilha A velha tá brava, mano Dá uma baixadinha no volume aqui Senão vai ficar muito ruim o áudio pra vocês aí Isso, tchau Aí eu vou dar uma trollada nela aqui Né? Eu vou Fazer barulho aqui, ó E pular a janela Que isso? Meu carinha que deu uma travada louca Não! Mano, meu carinha travou ali de novo Eu tava andando Travou a analógica ali Ele não parava de andar pro lado Ah lá, ah lá A tia antes de eu levantar Já tá andando por aí, mano Jogar armadilha Ah lá Subindo Subindo Não, 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 não Cara, não me acha, Granny Não, isso é sacanagem, meu Muita sacanagem É sério, mano Última chance, pessoal É sério isso, mano? Eu não vou conseguir zerar a Granny Tá, então eu vou trollar ela de novo Se sair na honestidade não tá dando Vamos trollar Velho, eu ia trollar ela da hora ali na janela ali E não deu Tô todo ensanguentado Bora, bora, bora Onde eu deixei o martelo Cuidado O martelo ficou no celeiro, né? Vou trollar ela da maneira que eu ia trollar antes Vou pegar aqui o martelo, ó Isso Vai Aí Era isso que eu ia fazer, pessoal Já vem pra cá Já vamos abrir a porta ali De boa, de boa Abre Vai, 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 vai Terceiro andar Vai pro terceiro andar Pega a madeira Coloca Esconde Agora eu joguei Parecendo a pessoa profissional Agora eu tô me sentindo feliz, cara Tava triste, mano A véia tá Louca E tá no modo normal, mano Ela tá correndo como se fosse o modo extreme Tá foda isso, hein? Vamos arrumar isso aí, developer Tá foda, mano Modo normal é modo normal Não é modo extreme Então vamos fazer barulho pra aguentem descer Olha lá E vou mudar no pé, mano Já tô ficando noob demais Aqui pro meu gosto Não, 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 não Que isso? Não, não, não Ah, já era Galera do céu Eu tava pressionando O negócio para do nada Velho, meu celular é muito lixo Só pode Mas, ó Morremos Pensam que eu vou desistir? Jamais Eu vou trazer mais um vídeo Seja hoje Seja amanhã Vou trazer mais um vídeo Né? O vídeo de hoje serviu mais Pra poder conversar com vocês, mano Só isso mesmo Esse cara aí merece mais é morrer Ele é muito burro É isso mesmo Que eu penso Entendeu? E eu que jogo mal Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Né? Falei aí bastante coisa Interessante aqui, né, mano Muita gente deve se perguntar A mesma coisa que eu me pergunto Por que a gente pega aquele urso E põe ele no berço Pra dropar a slendrina E por que não na cama Não no sofá Ou, sei lá Na garagem Algum lugar Que não seja coisa de bebê, mano Tem que ter alguma relação Esse easter egg Tipo, pode ser que não tenha relação Entre a Granny e a slendrina Mas o berço O urso E a slendrina Tem que ter alguma relação Se você aí conhece a slendrina Aí com uma palma da sua mão Já zerou os games E conhece a história Me explica aqui embaixo Se em algum dos games Da slendrina A gente encontra algum berço Com o urso Se tem alguma coisa a ver Se tem alguma coisa lá No game dela Beleza? Comenta aí E também, né Se você já comentou aí Sobre a respeito de eu trazer A franquia completa da slendrina Novamente aqui no canal Eu agradeço demais Pela cooperação Deixa o like nesse vídeo aí Se inscreve no canal E desculpe pela falação, cara Mas era necessário Todo dia É comentário de escrito Falando que ela é a avó Da slendrina Gente, cada um Com a sua conspiração Beleza? Cada um com a sua ideia Mas espero que vocês tenham Concordado comigo, cara Faz sentido, né? A Granny e a slendrina Se parecem bastante, cara Só são alguns anos de idade Um pouco mais velha Uma do que a outra, né? Tipo, a Granny parece que é mais velha Do que a personagem lá da slendrina Ah, né? Então, galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau